Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu dinamismo moral está em um bom momento. Suas ações estão de acordo com seu eu profundo e isso é uma fonte de dinamismo. O bem-estar invade você. Sua influência sobre os outros será muito forte. Não abuse. Não se preocupe muito com coisas sobre as quais não pode fazer nada. Você está pronto para viver de verdade, para tirar o máximo proveito da vida. Respire mais profundamente. Isso o ajudará a encontrar a calma necessária para as mudanças que está fazendo. Será fácil para você fazer contato com pessoas muito interessantes e tem algo novo no ar. Você precisa de movimento, o que o ajudaria a se livrar do estresse. A fadiga nervosa o persegue. Apenas desacelere sua linha de pensamento. Humor. Você sentirá uma necessidade profunda de sair da rotina e abordar pessoas novas e enriquecedoras. Você está plantando boas sementes que estabelecem a base certa para uma vida melhor. Avançar. Sua fé em seus próprios valores intrínsecos será sua força e você demonstrará de maneiras surpreendentes. Amor. Sua vida amorosa se harmoniza de forma estável. É hora de seguir seu impulso se você estiver em um relacionamento. Se você estiver sozinho, uma reunião tirará de suas dúvidas pessoais. Você está mais emotivo do que o normal. Na verdade, esse comportamento incomum causará altos e baixos. Cabe a você controlar essas tendências pensando no futuro. O amor está no centro do seu pensamento, tingido de misticismo, romantismo e idealismo. Agora é a hora de construir pontes entre sonhos e realidade. Concentre-se nos detalhes. Dinheiro. Lança-te e afirma-te. Pede o que te corresponde. Vá ao cerne das suas preocupações. Você pensará muito e não terá oportunidade de fugir de nada. Terá que resolver assuntos urgentes. Você ficará atentado a escolher o caminho mais fácil. Mas tome cuidado para não esquecer nenhum detalhe vital. Trabalho. Você terá uma visão geral mais clara sobre sua atividade. Você é capaz de gerenciar melhor suas prioridades. Você terá que tomar uma decisão importante rapidamente. Confie em suas habilidades analíticas. A providência fornecerá a você uma rede de segurança automática. Você terá uma sorte incrível hoje. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.